Oi, meus bens, tudo bom? Hoje estou de novo com a Raíssa! Só dá eu! Só dá eu! A gente tá fazendo um monte de vídeo aqui pra vocês. Hoje, agora a gente vai fazer a tag Morando Fora do Brasil. E a gente vai fazer assim, a Raíssa vai me fazer as perguntas e eu vou responder e vice-versa. Depois eu vou perguntar pra ela, mas no canal dela, entendeu? Aí eu vou responder pra vocês como é que é dela. Vamos começar. A primeira pergunta é... Nome? Eduarda Nicole Sacaleiro. A bicha é do lado. Dois, em que país e cidade você mora? Bolzano, na Itália. Três, mora sozinho ou com sua família? Minha família. Quatro, há quanto tempo reside aí? Na Itália, três anos e alguma coisa. Só que eu morei antes, na Espanha, seis anos. Cinco, já mora em algum outro país? Qual? Ah, já respondi. Na Espanha, eu morei dois anos em Barcelona e quatro anos em Oviedo. E morei no Brasil também, quando era menor. Seis, qual é a sua idade? Vinte e oito. Velha. Ai, obrigada. Sete, como surgiu a ideia de morar no exterior? Meus pais já moravam na Itália, minha irmã já morava na Espanha. Eu era a única que estava no Brasil pra terminar a faculdade. Oito, foi difícil conseguir o vício de residência? Pra dizer a verdade, eu deixei muito pra lá. Tipo, eu não ligava pra isso não, gente. Tava nem aí. Eu fiquei muito tempo ilegal porque eu nem queria saber de nada. Tipo, eu consegui emprego fácil na época. Eu tô falando de anos atrás, gente. Hoje em dia tá em crise. Hoje em dia a coisa tá difícil. Não venham se aventurando. É, porque hoje em dia tá muito difícil. Mas na época que eu vinha, muitos anos atrás, eu conseguia trabalho fácil. Eu conseguia tudo fácil. Tipo, a beleza era muito meu cartão de visita, pra dizer a verdade. Você sabe que aqui, né, as pessoas vão muito, assim, pela carinha. Então, eu nunca me preocupei com isso. Até que chegou um dia, me escalou e eu digo, Jesus, eu tenho que conseguir. Eu tenho que conseguir meus papéis. A documentação. Mas não foi difícil, não. Saiu. Tipo assim, o que é mais difícil é o tramite de papelada. É, toda papelada é bem complicada, mas depois que sai, de boa. É. Não, qual foi a pior situação que você já passou aí? Nossa, não tenho. Não tenho. Eu nunca passei lá. Foi de boa. É, nunca, a polícia nunca me parou, nunca aconteceu nada comigo, assim, nunca, nunca, nunca. 10, fale de um ponto turístico que você gosta. Fale um pouco sobre ele. Ponto turístico? Ai, eu gostei de tanta coisa. Da Itália, já que você morre. Ai, mas depende. Bolívia não tem nada, assim, que eu... É, porque Bolívia é uma cidade muito pequena, mas é uma cidade metade alemã e metade italiana. Então, ai se fala tanto alemão como italiano e pra conseguir emprego é preferencialmente, é melhor você fale os dois idiomas. Mas, eu não sei uma coisa... Por exemplo, em Bolívia, pelo menos, é muito conhecida a cidade em si, porque tem muitas montanhas, sempre o mercadinho, o mercado... Mercado. É tipo um mercadinho, mercadozinho, sei lá. Mercadinho, mercadinho. Mercadinho. Uns mercadinhos, tipo, uns estandes, assim, que vendem bastante coisas diferentes. Então, é bastante conhecida por isso. Porque é uma cidade bonita, cheia de montanhas, o que mais? Acho que essas coisas. Muito verde. Muito verde, é... Já fui pra lá. Né? Sei tudo. Tenho as esculturas também, que eu sou muito fã, mas é da época de Hitler. Não dá. Que aí também é bastante conhecida, mas... Não gostamos. Não dá. Mas, essa da gente é bonita, as igrejas, essas coisas são muito bonitas. Ô, você fala língua local? Acha que é importante aprender? Fala língua local, é muito importante aprender. Demais. Tanto, eu falo tanto o espanhol, como o italiano e o português, né? Mas eu... Essencial. Essencial. É vida. É vida, gente. Doce, o que pensa do país que você mora? Eles recebem bem os brasileiros aí? Então, eu vou dizer... É uma coisa. Tanto na Espanha como na Itália, eu tenho um que posso falar, porque realmente morei muitos anos, tanto em um como no outro. É... Eu acho que a imagem brasileiro ou brasileira em si, a gente tá bem queimado no filme. Principalmente na Espanha, eu acho. Na Itália, pelo menos, na onde eu moro, em Bolizano. É... Acho que eu... As pessoas até respeitam mais do que na Itália, na Espanha em si. É... É claro, aqui tem muita fama brasileira, que é mulher, maria é puta. E o homem, é tipo, tudo vagabundo, vem trabalhar na construção, pega o seu dinheiro, vai embora. Ou não investem no país. Tem muito esse meio que esse preconceito, né? Eu acho que já tá mudando pouco a pouco, mas, gente, é que eu já passei por uns, por exemplo, de ir pro shopping, juro, e entrar no banheiro, e aí eu fui na parte do cinema, então, entrar no banheiro do cinema, só escutar português. Aí eu saí dentro do banheiro, tava um monte de amigo, eu perguntei, Gente, só tinha um brasileiro, tô me sentindo no Brasil. Sabe o que o menino me falou? Ah, porque hoje o Puticlube era... Era fechado. Aí eu... Ah... Ai, deixa eu... Eu fiquei de cara. Porque o Viedo, onde eu morei, é uma cidade relativamente pequena, que fica em Astúria, né? E aí tinha bastante... Pupu. Pupu. Tem muita pupu por aí. Eu acho que hoje em dia, pouco a pouco, muito pouco a pouco, tá mudando essa situação. Mas, é isso. É isso, tem que lutar. 13. Sente muita falta da família? De que produtos brasileiros mais sentem falta? Comida. Todas as comidas. Todas. Todas, sério. Ah, comer é bom. A pergunta é essa. Não, e sente muita falta da família? Não, minha família é com toda a tia. 14. Quais são os planos para o futuro? Mentira, minha família toda tem um irmão que tá na Argentina, que ele tá estudando medicina, que é o Felipe. Um beijo, Felipe. E tenho três irmãos no Brasil, mas é parte de pai, né? E um beijo pra eles também. Só que, tipo, a parte da minha mãe, a maioria tá aqui, né? Vamos, que os irmãos no Brasil, assim, porque... Ai, eu. 14. Quais são os planos para o futuro? Pretende morar aí pra sempre? É, eu pretendo morar pra sempre. Ou Espanha, ou Itália, ou qualquer outro lugar. Mas, Brasil, eu não tenho nada programado. Eu acho que eu já me acostumei, minha vida é completamente na Europa. Mas, eu não digo que dessa água eu nunca beberei. Quem sabe no futuro, se acontecer alguma coisa, se for necessário, eu voltaria sim. Sem problema, amo o meu país. Mas, claro que eu vejo, tipo, nas condições de hoje, né? A Dilma tá acabando cada vez mais com o Brasil. Então, eu não me vejo. Mas, eu... Eu me vejo aqui, na Europa. Gente, são muitos anos e muitos anos. Então, é difícil a gente, né? Complicado. É muito complicado. 15. O que tem no país que você mora, que você usa no dia a dia e acha que deveria ser implantada no Brasil? Transporte público, sanidade, saúde, saúde aqui na Espanha. A saúde pública. Na Itália também. Saúde pública. Tanto a saúde pública como o transporte público é maravilhoso. Isso, no Brasil, devia ser... Educação, educação. Educação, colégio, colégio público. Nossa, tipo, mas que usa no dia a dia, fala, né? No dia a dia é mais isso. Eu acho que no dia a dia mesmo que eu uso é o transporte público. E é maravilhoso. Qual sugestão ou dica que você daria para quem gostaria de viver nesse país? É pensar bem no que vocês estão fazendo, porque não é fácil. E outra coisa, porque aqui... Não é fácil, não porque eu tenha vivido alguma coisa, mas pelo que eu vejo também, que tem gente que vem, não pode ficar nem dois meses e tem que ir embora de novo. O que eu vejo aqui também, se você tem dinheiro, você tem dinheiro pra comer. Agora, se você não tem, você não tem. Claro. Aqui não tem esse cartãozinho de crédito que você passa do Brasil e divide não sei quantas vezes. Não tem dividir quantas vezes. Não tem pago amanhã, não tem nada disso. Aqui, se faltar um cêntimo, eles vão falar, tá faltando um cêntimo. É, eles cobram um cêntimo, gente. Eles cobram um cêntimo. Aqui, se tá faltando um cêntimo, eles vão falar, ah, isso também falta um cêntimo. Mas também se você compra alguma coisa e você tem de troco um cêntimo, eles te dão um cêntimo. Eles te dão um cêntimo também. Não tem como no Brasil, ah, não, Deus, você tá faltando um cêntimo. Não, pega uma balinha, não tem isso. Não tem isso. Aqui é coisa, negócio, é clarinho. É verdade. Então é isso. Se vocês quiserem vir pra cá, pensem bem, pensem bem, se informem. Vê se você já consegue vir com trabalho, mesmo que seja de au pair, que é, tipo, trabalhar na casa de alguém, tipo, de babá, tal. É. Tem muitos sites que oferecem. Estudante. Mas venham com as coisinhas em regla. Não venham, assim, pela loucura, não, porque não dá certo, gente. Não dá. Dezessete, se você pudesse descrever em uma palavra a experiência que está vivendo nesse país, qual seria? É porque é minha vida já. Não é uma experiência, assim, é minha vida. Não é um intercâmbio, não é? Não é um intercâmbio, é. É minha vida. Mas eu descrevo como uma vida ótima, maravilhosa, não tendo o que me queixar, tenho tudo o que eu quero. Tenho mais do que eu necessito, muitas vezes eu falo, porque é muito acessível as coisas aqui pra gente. Então, é isso. Muito bom. E o dezoito, eu mostro algumas fotos da cidade que moram. Então, seguramente, vocês vão estar vendo aí. Eu vou estar narrando, eu vou estar narrando. Pera. Então, essa é a cidade que a Nicole mora. Estamos em Bozzano, na Itália. Agora vamos passar pro Viedo. Agora estamos em Madrid. Agora em Barcelona. Tudo é. Aí, tá aí. Um monte de fotos, vocês viram. Alvo familiar da Nicole. Maravilha. Então, vai. Acabou? Acabou. Ai, gente, vai rapidinho. Eu pensei que era mais longa. Tu quer que eu te coloque algumas? Vai. Como é que é o curso de vida na Itália? Bem caro. Na cidade onde eu moro, em si, é muito caro. Eu moro na cidade mais cara da Itália. Se chama Bozzano, é a cidade mais cara. Normalmente, o sul é mais barato. Eu moro no norte, né? E é fronteira com a Áustria e tal. Então, é muito cara. E eu tava até conversando contigo hoje sobre isso, né? Que carne lá é luxo, gente. Coisa que aqui na Espanha é barato. Então, lá, carne é caro. Tudo é mais caro. Roupa é caríssimo na Itália. Ela vê meus vídeos de comprimos. E fala, meu Deus, como é que ela tá pagando 60 euros numa sudadeira que eu pago 17? Eu olho assim e falo, não acredito. Não dou conta. Eu não daria conta. Eu não daria conta. Mas, por exemplo, aí, em Bozzano em si, na Itália em si, a gente tenta usar sempre produtos Made in Italy, né? Produtos italianos que não sejam fabricados na China ou em qualquer outro lugar. Eles respeitam muito, a maioria, né? Não digo todo mundo. Mas a gente tenta preservar muito isso. E eu, eu mais ainda, eu sou muito chata com roupa. Ela já viu quando eu vou comprar, olha qual é a costurinha, olha o cara defeitinho. Eu nem provo roupa. Nem eu, nem meu namorado provamos roupa e ela vai lá, prova a roupa, olha a cara defeitinho, acaba deixando tudo. A gente leva tudo. É, eu acabo deixando as coisas que não me vá, que tem uma costurinha torta, agora eu não levo. Uma costurinha torta, ela já fica toda. Fico mesmo. Então, é isso. Eu acho que por isso que a roupa também mascara, porque a gente preserva a mão de obra, né? Daí. Então, se todo mundo pensasse dessa maneira, imagine, se a gente preservasse a mão de obra do Brasil, a mão de obra aqui da Espanha, onde ela tá morando, ou eu, da Itália. Acho que as pessoas ganhariam muito mais com isso, geraria muito mais trabalho, muito mais tudo, né? Você não acha? Então, tudo tá indo pra China, gente. Cuidado. Tá picando meu nariz. Eu faço assim. Daqui a pouco, eu acho que a China vai tomar conta de tudo. Vai tomar conta de tudo. É. Não, já estou. Alguma pergunta? Não mais? Sem nem. Não. Tá bom. Como é que eu vou parar? Como é que você quiser? Então, tô indo. Já falei, arruma a mala, irmão. Vamos embora. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Ah, se vocês tiverem mais alguma pergunta sobre isso, morar fora do Brasil, ou o que seja, deixa aqui embaixo. Eu faço outro vídeo de morando fora do Brasil, só com perguntinha de vocês, que vocês deixarem aqui embaixo. Eu faço isso também. Né? E a gente responde, tá bom? Um beijo muito grande. Ah, não. Que beijo. Que beijo. Eu já estava com o biquinho pra cima. Eu já estava com o biquinho assim. Gente, dê like nesse vídeo. Se gostou e se não gostou. Tá bom? Compartam, compartilhem, quer dizer, nas redes sociais de vocês. Nos sigam no Instagram, meu arroba Nicole Calheiros. E meu arroba Raizafalque. É falque. É falque, não é falcão, calabra. É falque. Tem o Raizafalcão que não sou eu. Ah, tá. Me sigam também no Facebook, que é Universo Woman. E Raizafalque canal. Me sigam no meu blog, que é universowoman.com. E raizafalcão.com. E é isso, meus amores. Não esqueçam de passar lá no meu canal, que vai ter a minha parte. Ah, é isso. É isso que a gente vai falar. Tem agora a parte no canal da Raíssa, que vai ser ela falando, respondendo. E eu vou fazer as perguntas, tá? Pra saber a opinião dela, aquela coisa toda de morar fora do Brasil. E o que mais? Se inscrevam aqui nos comentários, como eu falei pra vocês. A opinião de vocês. O que vocês acham, o que vocês querem saber. E é isso. Ah, se inscrevam no canal. É. Nossa, desculpa. Tchau. Beijo, tchau. Amém.